Olá! Hoje vamos fazer uma barra em calça social. Essa calça já está vincada, ela está passada ao overlock. Vamos dobrar para dentro. Vamos fazer com ponto invisível. Vamos costurar pelo lado direito. A nossa calça já está dobrada, agora vamos fazer um pontinho para prender a linha. Vamos lá! A gente faz tipo uma argolinha, passa a agulha por dentro e puxa. Agora vamos passar a agulha para o outro lado, que a nossa costura será do lado direito. Vamos entrar com a agulha, vamos puxar e vamos iniciar a costura. A gente vai entrar com a agulha bem próximo de onde está a linha. O mais próximo possível. Agora eu vou puxar. Ó! Agora é só a gente puxar. Ó! Ficou aí completamente invisível. Isso porque eu estou usando linha branca, tá? E uma calça preta. Vamos fazer novamente. A gente entra com a agulha o mais próximo possível aonde está a linha. A gente vai com a agulha o mais próximo possível de onde está a linha. E é só puxar. Olha como que ficou. Agora vamos ver como está do outro lado. Do lado avesso. Olha isso. Os pontos ficam assim. Vamos continuar a nossa costura. Bem próximo. Bem próximo. É bem próximo, tá? Não é no local onde está a linha. Porque se for no mesmo local, o ponto não vai segurar. Então é só próximo, tá? Ó! É só seguir o passo a passo do vídeo. Vai fazendo com calma. Para resumir. Onde termina um ponto, inicia-se outro. Pois, aonde está ali a linha, a gente vai iniciar outro ponto. Ó! O ponto acabou aqui. E vamos iniciar outro próximo. O mais próximo possível de onde está a linha. É próximo, tá? Não é no mesmo local. Senão, o ponto não segura. E também não pode ser distante. Pois, a linha vai ficar aparecendo. Ó! Vamos novamente. A agulha vai um bem próximo de onde está a linha. É só a gente puxar. Não puxa muito. Só o suficiente para a linha sumir. Esse próximo ponto. Esse próximo ponto, vamos fazer ele um pouco maior. Eu não vou entrar com a agulha o mais próximo possível de onde está a linha. Olha isso. Entrei com a agulha um pouco mais distante. A linha ficou aparecendo. Aí, quando isso acontecer, a gente tira a linha da agulha e puxa. E vamos puxar. Vamos puxar delicadamente para não estragar os pontos. Você vai perceber que tem uma linha que sai com mais facilidade. Vamos puxar. Vamos tirar tudo. Agora, é só a gente colocar de volta na agulha e continuar a costura. Do mesmo jeito. Entra com a agulha o mais próximo possível de onde está a linha. E é só puxar. Estou usando linha branca para melhor visualização. Aí, se possível, você usa da mesma cor do tecido. Para a gente trabalhar melhor, é importante que a peça esteja vincada, tá? É muito importante que esteja passada a ferro. Por quê? Porque a gente está fazendo uma costura do lado direito. E o tecido precisa estar bem firme para a gente poder costurar. Essa peça, eu não precisei fazer uma dobra para dentro, pois essa calça já estava com overlock. Mas, se precisar, você faz uma dobrinha de meio centímetro para dentro. E para te dar mais segurança, para você trabalhar, para te dar mais firmeza, você pode passar uma costura em ponto alinhavo. Aí, você faz essa costura invisível. Aí, quando você terminar a costura invisível, você desmancha a costura com ponto alinhavo. Se você não tiver muita prática, quando você for fazer essa costura, faça acompanhando o vídeo, tá? Esse ponto agora, ele vai aparecer um pouquinho. Pouca coisa. Mas, como eu estou usando linha branca, olha aqui, ficou visível. Vamos desmanchar. Só que esse está muito pequeno, não dá para a gente puxar do lado direito. Então, vamos desmanchar do lado avesso. Vamos puxar a linha. Vamos desmanchar aqui dois pontos. Até sumir esse pontinho. É só a gente puxar. A gente puxa com delicadeza, para não correr o risco de franzir nossa costura. Então, a gente puxa devagar. Vou colocar a linha na agulha, e vamos continuar nossa costura. Vamos levar a agulha de volta para o lado direito. Vamos arrumar a linha. E vamos continuar. Vamos entrar com a agulha o mais próximo possível de onde está a linha. Agora, é só puxar. Sumiu completamente. Vamos fazer novamente. Sumiu. As vezes tem que puxar um pouquinho mais, tá? Mas puxa sempre devagarzinho para não franzir. Vamos novamente. E é só puxar. A linha some completamente. Eu sou repetitiva mesmo, tá? Mas é que eu não gosto de deixar dúvidas. A gente entra com a agulha o mais próximo possível de onde está a linha. Ó. Vamos fazer juntos. E é só puxar. Vamos lá. Eu segurei aqui a linha para você visualizar melhor. A gente entra o mais próximo possível de onde está a linha. Não é no mesmo lugar onde está a linha. É bem próximo. Olha. A linha sumiu completamente. É uma costura invisível, né? Então, tem que sumir. Já estamos finalizando. Vamos puxar aqui. E vamos entrar com a agulha para o lado avesso para a gente fazer o ponto final. É como no começo da costura. A gente vai fazer um pontinho para prender a linha. Faz tipo uma ragolinha. Fazer duas vezes para ficar mais firme. Passa com a agulha por dentro e puxa. Aqui, nós vamos esconder essa linha para não correr o risco de ficar saindo. É só a gente entrar com a agulha na parte costurada e puxar e cortar. Está pronta a nossa calça. Se você gosta de vídeo sobre costura, se inscreva no nosso canal. Se o vídeo foi interessante para você, deixa o like. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.